Fala galera, é um Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui, maneirão, mano E eu ainda não decidi o que eu vou fazer com essa BM, então resolvi trazer ela aqui pra gente dar uma voltinha Bacana, não gostei muito das rodas, mano, eu achei essas rodas feias pra caramba Mas eu achei ela bonitinha e o restante, tá ligado? Então vamos lá, vamos levar ela ali, mas eu, que eu vou fazer uma corrida Que a polícia tá passando, que a gente já tá nível 1 já, tá ligado? A gente mal, mal sai do dia e já tá nível 1, porque a polícia tá atrás de nós igual doido Né, mano, último episódio, se você não viu, vai lá pra você ver Gente fugindo dos homens nível 5, quase foi preso o rapaz de vez Acontece, nós é a melhor família, né? Mas é isso aí, ó lá Mano, o carrinho, esse caranguinho aqui tá bom, véi Tá ruim não, o carro tá S, véi Vender pra 62 mil, até sacanagem Bom que eu tenho outro, sei lá Tô pensando ainda Eles fez isso pra gente não querer pegar o carro e ganhar mais dinheiro Vamos ver o que nós vamos ter que entregar Cadê? Ah, um pochinho, rapaziada É um pochinho Vamos ver se o pochinho é isso tudo mesmo, né? Partiu Posh 900 carreira RSR 2.873 Tá bonito, hein? Tá feio não Bora Mano, o ronco desse jogo tá bonito demais, véi É, o pochinho joga de lado também Os carros tudo aqui jogam de lado, só o C pra atirar Ó Mas ele joga de lado muito Como se ele fosse de padrife Bora Mas ele joga de lado muito Tão Caramba que carrinho gostosinho mano, assim ele é trifiteiro, mas ele é gostosinho Ó, chegamos ainda a tempo parceiro, ô carrinho gostoso velho, carrinho gostoso, maneirão, gostei Recompensa, agora é disponível para compra, os carros não estão valendo nem nada mano, vamos que vamos Já temos 25 mil, não era 40, o cara fica tentando engabelar a gente mano, eu vi 40 mil ali mano ó, evento de Drift, 60 mil, não faço Drift mano, eu odeio Drift, meu Deus do céu Aqui ó, opa, S, corrida de trânsito, bora lá, bora lá Eu não sei o que eu faço com esse carro ainda não, ele não vale o preço de venda Eu acho que vai ficar aí na garagem Outra entrega do Raiden Eu vou fazer aquela corrida ali, daqui a pouco eu entrego o Raiden, pode ser? Vambora Cheguei meu, vamo ver o que que tem de corrida pra nós É classe S, ai eu tenho carangão pra vocês meu parceiro Vambora Ah bruta aí, tá invencível essa parada aí, essa daí tava metendo quilômetro, vambora Isso aí é errado, tá valendo Esquenta a cabeça não Tá aí do meio gente, se eles não tem carro pra competir, mete o pé Isso, já joguei metade do gente pras cobras ali agora Vambora, vambora, vamo matar aí do Chase, do Chase e da menininha ali Ela, eita, o que aconteceu? Vai meu carro, não vem nesse negócio de, de que tá, minha barriga tá doendo não Rapaz, o Chase sumiu aqui na braqueada, parceiro Atrás do Chase Perdi uma primeira colocação Mano, esse pote tá gostoso demais Tá bom mano, tá top Nossa, quase que eu bati na quina ali, vocês viram? Vambora Olha, como é que faz curva, 160 Pega então rapaz Eita Garantimo mais um mano Mano, vocês perceberam que quando eu tô conversando com vocês parece que eu não consigo fazer essas corridas assim É um mago esquisito mano, você conversa, você fala ou você filma, você é o bichão mesmo hein doido Aí, toma mano, recebo, hoje eu não perdi nenhuma, tá bom né, segundo vídeo que eu tô gravando, eu não perdi nada É galera, acabei de escravo, acabei de escravo, acabei de escravo, acabei de escravo... Mano, horário de ganhar dinheiro é de dia Porque aí, ó, pra você ver Eu já tô com 56 mil, 2 estrelas Tem lugar, tem dia que eu tô 300 mil Tem dia que eu tô com 20 mil Tô nível 5, rapaz De noite, tá ligado? De dia, não De dia, a galera faz meio que vista grossa Pc, tá ligado? Ah, não, deixa dele É pra cá mesmo Esse carro nosso, mano Tá gostoso Esse carro nosso, não, meu Se você quiser, você compra um Caramba, né, velho Sacanagem Mas tá bom, mano, tá bom Tô falando nosso porque é a galera que acompanha a série, né, mano Mas assim, pô, mano Que da hora Esse pocheira tá gostoso, velho Olha Eu vou passar aqui na frente dos homens mesmo Na cara da sociedade Toma, né Nossa senhora Ele ainda conseguiu vir atrás de mim? Como? Cortar o meio do mar Cortar o meio do mar É bom, né, mano? Que aí tem uma 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 brincadeirinha Até chegar lá, tá ligado? Olha lá Já fugi, já Aê Tá batido Tá um, mano Hoje eu tô batendo, hein Aê Tá todo mundo aqui Isso, rapaziada Todo mundo reunido Vem então Vai tomar um mole Isso Já tomaram o olé já Já tomam tudo perdido lá atrás Vamos fazer mais uma grana Esse aqui é a entrega do Raider, né Raider's on the stone Chegamos à entrega Fala comigo, meu Bricite Qual carro que é? Vou entrar aqui Oi Como assim, produção? Como assim, não? Pera aí que eu vou ter que tirar a tampa Ha Como assim? O carro mais caro do jogo tá aqui, ué O bruto, o monstro Olha pra isso, gente O vulcan é bonito demais Não gostei foi dessas águas, mano Por que tinha que estar chovendo? Sacanagem, hein Por que tinha que estar chovendo? Vou tirar a minha tampa Poxa É o Vulcan, meus parceiros Então vamos ver se o bicho anda mesmo Que é um dos carros mais caros do jogo Vamos lá Eita Aston Martin Vulcan 2016 Raider's Raider's Entregue o carro 25 mil 2.15 25 mil Vamos lá Vamos lá então Acelerado Nossa senhora O bicho é imaculado, hein Olha Você tá maluco Faz curva demais, velho Nossa Eu vou comprar aí pra mim Olha Esse aqui faz curva, tá, pai? Tem que chegar em 2 minutos e 15 Tem que chegar em 2 minutos e 15 Vou acelerar aqui, parceiro Tá parecendo a pista da corrida proibida Tá não? Quem acompanha o canal há mais tempo aí sabe o que eu tô falando Bora Já tô 60% Nossa Só solta o pé, mano Não roda não Cabeça de nós tudo Nossa senhora Fiz em 2.5, rapaz Respeita, receba, papai Nossa, ele é gostoso, tá? Meu Deus Mais 25 mil no páreo Tô com 81 Aí, Du Acabei de entregar Esse foi o último Sim Não esperava isso dela Significava muito pra mim Ah, pegou Não, Redime de tudo que fez Mas é certeza que a facilitação Agora vamos terminar o que começa Tô orguloso É, galera Foi o último em entregas de Raidel Então pegamos os carros todos de volta E é isso, né? Graças a Deus Mas eu vou aqui, né, mano Agora fazer mais dinheiro Porque aproveitar que nós estamos 2.5 só De polícia E vamos trabalhar pra ganhar mais granheiro, rapaz Mais granheiro Granheiro É grana com dinheiro, entendeu? Granheiro Palavra nova Palavra nova Receba Vamos lá Eu odeio essa cutscene de batida, velho Ela demora demais Ela demora demais Oi? O que é isso aqui? Bati de cara num só acerto Aí, tô de volta na pista, rapaz O que é que eu tenho que bater logo no caminhão, meu parceiro? Sério Aê, vamos embora Meu Brasil Caímos pra dentro É evento 60 mil 60 mil É drift, velho Aqui, ó Tem um aqui Bora Apostar 2 mil contra o rock Fazer pelo menos 100zinha Tá pra dentro, né? Nossa, ó Lirik Tô doido, hein? Nossa Sai daqui Shimizu Bicho doido Vem bater logo nele, mano Ó o Lirik, rapaz Liderando o classe S+, Peraí, ué Tem algo errado isso aí, parceiro? Deixa eu ir atrás, velho Tá doido? Quem manda na classe S+, aqui, é eu, parceiro Sai do meio Nossa, odeio essa parada Nossa senhora Ele bateu feio ali Vocês não viram, não? Que isso, velho Eu acho que alguém bateu ali também Eu escutei só o batidão Para ação Vamos lá Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá O jogo do mudinho dá certo sempre, parceiro Não adianta Nossa Não acredito, velho Ganhou, filha da azul É muita mentira, velho É uma atrás da outra aí Agora eu bati pra vacaiar Que isso, mano Do mal, perdi Tá vendo? O jogo do mudinho dá certo Se eu continuar mudinho até o final Bati de frente duas vezes Mas pelo menos as rocas eu ganhei dele também Tá bom Ganhei 11 mil Beleza Fez 100 Podia ter ganhado mais Dei mole ali, né? 92 Fiz 100 ainda não Deixa eu ver esse evento aqui Tá longe Caramba Caramba, será que o meu cartabão bonito Graças a Deus Olha Cê tá doido Olha o para-choque Tchau 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 Tchau, tchau. Eita, mano, a polícia para só para me ver, mano. Bom que eu já saí e fui fora. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega, papai, pega. Já rodei um ali sem querer, não foi nem para o querer. Mano, meu carro de curva, ele é escroto. Esse carro de curva, ele é escroto. Esse carro, mano, ele é escroto. Vou passar por cima, tio. Agora vocês não vão me falar que não é o carro. O carro é bom demais, parceiro. Deu nóis, parceiro, deu nóis. Com folga, tá? Ainda bem que tá longe, porque se eu estivesse perto, eu ia ficar com muita raiva. Catei um pneu assim na linha de chegada, eu não cheguei na linha de chegada, eu parei o cara assim. Nossa, mas ganhou? Ganhei. Nossa, se eu estivesse perdido, eu ia ficar com muito ódio, viu? Vamos lá, pensei que são. Agora já tem 120 mil na bag. Tá indo embora, parceiro, tá indo embora. Vou passar aqui para dentro aqui, ó. 120 mil, acho que já tá no jeito. Ai, nossa, bate de frente, nada. Spike, estrela em frente, deveria parar o suspeito. Apenas pegou um grande golpe ali. Não sei de quanto temos em nós. Nossa, que batidão, mano. De novo, mano, eu tô olhando o mapa e tô batendo muito, mano. Tá sendo armado. Ah, deu um posto aqui, ó. Não tem muita energia do tipo do tipo do tipo do tipo do tipo. Não tem muita energia do tipo 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 do tipo. Isso é tão ruim. Poder os municípios de superáxer em. Combram os lugares. Vem o espaço. Ah, abriu lá. Ah, passou. A pressão é 4km. Mano, eu tenho que fazer essas entregas aqui, mano, porque eu não tenho mais casinha. Não tem como eu desbloquear essa casa, não? Entre para encerrar a sessão e ganhe dinheiro. Tá, mas como é que eu entro nessa casa que tá bloqueada ainda? Nossa, 4km, velho. Fiquei lá para a casa do chapéu do Otumã, pô. Vambora. Pega a rodovia aqui e vambora, pelo menos. 120 mais 193, já temos 110 mil. Eu acho que eu vou pegar aquele carro, aquela BMW que nós temos, e botunar ela classe A. Sei lá, mas eu tô pensando em fazer alguma coisa assim nesse tipo. Nesse sentido, tá ligado? Lunar já classe A e deixar D. Nem me viu. Nem me viu. Nossa senhora. Oi. Mano, esse carro é muito bom, velho. Pra fazer umas curvas. Nossa, certinho, hein, mano. Chegamos na hora. Chegamos. Entregamos o último carro. Chegamos. 315. E eu tô pensando o que que a gente vai fazer. 1 milhão e 600 mil. Agora. Que carro que tá valendo? Nossa, 128 mil aqui, ó. Ui. Cara a cara. Temos. Cadê o valendo carro? Valendo o carro aqui. Tá valendo a McLaren 570S. Tá valendo um Polestar. Caramba. McLaren 570S. Spider. Que isso, mano. Dá pra nós conseguir um carro. Eu acho que eu vou pegar só dinheiro aqui mesmo. Vou pegar carro, não. Nossa, mas nós já tá 4,5 de estrela, velho. Dá vontade de fazer só essa corrida aqui. Meter o pé. Olha. E além disso, ganha um carro. Ganha 121,8 mil mais uma Mercedes. Pera aí. É ali que eu vou, parceiro. É ali que eu vou. A polícia tá doida atrás de mim. Mas é lá que eu vou. 1KM, mano. Meu Deus, velho. Vambora. É ali que eu vou. 128 mil mais... 128 mil mais uma Mercedes. Pô. Aí deu Brasil pra caramba. Tomara que eu chegue lá, né? Vira pra lá, vira pra lá, vira pra lá, vira pra lá, vira pra lá. Vira pra lá. Virou. Virou pra lá, nem me viu. Aê, pô. Cheguei pelo menos. Beleza. Agora, mano. É o pau quebrando. Pau quebrando. Pau quebrando. Agora é o pau quebrando. Valendo a Mercedes Benz. 190 e... 2.5. Vambora. Vou com o meu, né? Ah, eu contra o Asrock, mano. Ah, não. É. É eu contra ele. Então, bora. Cara a cara. Eu contra o Asrock. Eita. Partiu. Só dar meu melhor. Bora. Vou secar a mão aqui. Aí. Será que eu ganho a Mercedes dele? Bora, meu parceiro. Só que eu tô com um bicho mais bruto, né, parceiro? Um bicho um pouquinho mais violento que o seu. Vou cadenciar meu mito. Ah, mano. Eu sou muito sujo, viado. Mas, eu aprendi aqui que é o seguinte. A sujeira faz parte da vida. Tá ligado? São três voltas. Passa a curva, meu filho. Não finesse. Já tô ficando duzentos e poucos quilômetros já na... Duzentos e poucos metros na frente. Duzentos e poucos quilômetros. É pra caçar cananear, né? Toda vez que você faz curva com aderência, mano, você ganha muita... Muito mais nitro do que... Se você fazer com drift. É bem melhor. Só que eu não sabia disso, né? Eu achava que era só drift. E tinha que driftar. Fitar. O que? É, velho. O WhatsApp Rock aí ficou falando. Última volta. Ó! É! É! Ó! É! Tá aqui funcionando! É rapaziada, ganhamos, com 1KM na frente do WhatsApp, 1KM, 1KM, vocês tem noção, sabe o que é 1KM, é muito KM, meu parceiro, beleza, agora disponível para compra, novo carro recebido, ah, eu ganhei um carro e tenho um carro novo recebido para compra, beleza, WhatsApp, ganhei 128 mil, não ganhei 128 não, mentira, ganhei porcaria nenhuma, ô mano, esse jogo ele é muito lalau, ele fala assim, não, ganhei 128, mas para entrar é 60, então você não ganhou nada, tá ligado, você não ganha nada, você só ganha experiência, deixa eu ver aqui, mano, o que tem para nós ganharmos mais, 64 mil aqui, deixa eu ver, 64 mil menos 16, você tem que contar assim, só ganho o primeiro, então eu vou lá, então esse está para mim, então, só ganho o primeiro, vamos ter que juntar essa grana, parceiro, bora, eita, vai seu polícia, acelera essa jossa aí, vai, vai, ah, não, ele está em cima, ele está em cima, ô, tá, Mike doidão, velho, ele está em cima, ele estava em cima de mim, cheguei, é esse aqui, 64 mil, vamos que vamos, vamos correr essa parada aí, então, eita, não, pera aí, está doido, ah, aí, ó, ué, quase que eu vou de IBM, nossa senhora, não, pô, eu vou de Geteco, eu vou de Geteco, zíper do canto do Pantanal, vambora, vai ganhar, hein, agora eu arranquei o Finesse, Que isso, olha esse carro do WhatsApp, velho, bateu, né, eita, caiu lá fora, velho, o WhatsApp caiu lá fora, mano, é uma veloura do caramba isso aqui, o Ferrari está aqui do meu lado, Ah, velho, olha onde é que eu bati, isso, tem base isso, não, dá pra pegar, dá pra pegar ainda, vambora, que vacilo, velho, bati no meio da mureta, mano, Don't worry, there will be an opera! Expressores vão se gambling, dispatch, heavy on the scene, Dispatch, ditose para fazer parte, Vamos! Vamos! Nossa senhora, vocês viram que eu vi? Morreu todo mundo Caramba, velho O WhatsApp tá aqui já de novo Caramba, nós estamos numa rodovia gigantesca, parceiro Dois minutos já de corrida O GPR é um acelerado Eu tô concentrado pra não bater em lugar nenhum Porque se bater agora é difícil recuperar O carro querendo sair Ladinho Do you know I have an eye on the sky, dispatch? Do you know I have an eye on the sky, dispatch? Acabou Acabou Toma ali, receba Deu Brasil, rapaz Ó, essa aqui foi sinistra também 49 mil Beleza 180 Eu já tô pertinho daqui de casa Olha que beleza Já tô pertinho daqui de casa Já garantiu um dinheiro Agora eu preciso montar um carro classe A E ir pras eliminatórias da grande final E seja o que Deus quiser E zerar o joguinho junto com vocês Então mano, já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que o próximo vídeo já é a grande final Olha lá, a grande final Né Eu não sei que carro classe A Vou pegar, mas ali ó Já temos 431 E 010 Tamo junto Beleza? Fiquem com Deus aí Até a próxima Deixa o joinha, mano Valeu Galera, eu terminei aqui O vídeo Mas Eu preciso mostrar pra vocês A Mercedes que nós ganhamos A gente ganhou a Mercedes do Azafrock Ela tá S387 Meu parceiro Eu tô de cara com isso aqui Porque é a dele Eu achei que não era Eu achei que era uma comum Mas é a dele, tá ligado? Então a gente pode fazer alguma coisa aí, mano Deixa eu ver aqui quanto que vale ela Nossa, mano Vale 26 mil Tá S Os caras fazem isso justamente pra gente vender Pra gente não vender, olha Tá doido aí Ganhei a bicha Então assim Não sei o que a gente vai fazer não, meu parceiro Não sei o que a gente vai fazer não Porque Ela não cabe onde que nós estamos querendo não Mas eu tenho que fazer um carro Beleza Deixa aí nos comentários o que vocês acham Valeu Tá doido aí